Meu cadeiro da mãe! A ambulância amiga! Avermídia Brasil, placa de capturas e equipamentos de som para gamers. Seja o nosso parceiro. link na descrição. Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAPE você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAPE você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo Usando o LARAPE 10% mais o desconto que a loja já está oferecendo Então vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para o seu computador Marcação do A é? É Pô, não passa nem um carro na picha, velho Eu pedi um veículo para o Barque Catari Michel, me guia aí Cadê você, velho Agora já está falecido ali Espera uma carro aí Vamos lá para o ponto A, ponto A Aqui vai ser foda, aqui vai ser tudo GTA, velho Porque é 5 estrelas, tá ligado, né? GTA Não, a missão do Sunfish é depois que a gente faz o sifting Quase que eu faço o veado É a Volkswagen? Não, porque eu ia passar no meio de dois portes aqui Degrado Ei, oi, ei Tudo bom? Dá para ouvir? Tá Tá de boa Vou entrar de novo Chega aí, chega aí, chega aí Como é que funciona esse game? Cara, fotógrafo, o jogo é básico, né, velho Chegou, pegou a missão e mata a gente Tem muito o que se fazer, não Cadê o Fabio? Estou aqui Safe Eu estou morto, que porra é essa que me matou? Rapaz, mataram aqui o Saba, ele me endou, velho Aí jogou o Saba Filho de puta, velho E tem um helicóptero do meu lado, eu sei que tem coisa do vídeo Rapaz, eu estou longe, velho Mas o bicho, quando o caba morre E quando acorda, vê um helicóptero do lado, o cara pensa o que, velho Eu sei que eu já fiz Eu sei que eu fiz muita coisa errada na vida, Fabio Mas peraí, porra Ó, Degrado mandou de novo a missão do... Bora fazer essa porra logo Perrei da porra, bora, Degrado, cadê esse cara? O que? Eu fiz o que? Você não faz nada, você é o Santinho aqui Rapaz, está carregando para mim aqui Que missão para fazer isso, você está falando aí? Não, não, cala a boca, cala a boca Ei, fala assim com o Degrado não, que aí fica amagoado Ei, Degrado, Degrado, quero meu iFood Sabe que o seu cu é meu Chega Os trepalhos aí é melhor que isso aqui, velho Não dá treinão, velho Bora, bora, bora Eita porra Porra Ei Tá desgraça, meu irmão, os caras estão sem brincadeira Acorda, Fabio Tá dormindo aí, Fabio Não, acho que Vamos embora não Vou invadir essa cerca aí, foda-se Vou checar esse pantalho ali Tá, porra, tira esse pantalho Vai, Dedé, Dedé Vou subir pela montanha, é uma picape, velho Quatro por quatro Pera aí, gostou de ser assassino escrito agora, tu viu? Quatro por Tav, né? O botão tá batendo, Degrado É de buras É melhor a gente sair do carro, né, velho O botão tá falhando, mas a gente vai até onde for Não, pera, 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 pera Vocês estão aonde? Estamos por aí, no meio de a montanha Eles estão escalando essa montanha aqui na frente, Fabio Onde é que tá o do rebelde? Peri Estão chegando aí Perdeu? Olha lá Claudio No NO Esse carro aqui na frente, Fabio É o deles aqui, ó Caramba, encostou um caminhão ali da perícia, velho Porra, será que é da... você faz? Rapaz, faço nada Faz esse nome não, velho Eita porra, não fazia um negócio aqui Quem quiser que fique Degrado safado, velho Deu? O que eu fiz? Bateu no carro dos caras, velho Bati em nada não, filho É, velho Realizei um sonho, velho Acabei com a Cefaz agora Acabou com a Cefaz, é que porra é essa aí, velho Sai do carro Essa picape já tá fraquejada Bora, bora com esse aqui Tá mesmo Eu dirijo Caramba, aí sim Teto solar Cacete Esse aqui não aguentava bem, não, velho Verdade Tá bom sim, ô... ô Megamante Mago-mante, quer dizer Tá bom sim, velho, pode assistir Era bom o Lamborghini, pô, o Lamborghini que é doideira pra subir montanha Há quanto tempo, chefe? Vamos chegar lá Estivemos ocupados Contanto que estejam em dia, temos uma situação nova que espero que possam ajudar a resolver O que é que vocês estão fazendo aí? É, vou pra mim Salve Merda E tem mais Pabra Oi Bom Tem certeza? Temos um gosto no local Um novato inteligente que se fez passar por um argentino russo pra se filtrar na unidade Curte o nome Irmãozinho Fofo A unidade vai mandar amostras desse urânio pra Rússia em breve Temos que interceptá-las Faça um contato com o irmãozinho Que rapaz Bom Ei, a gente vai ter que ir pra um quilômetro daqui Pois é, chama o helicóptero Peraí Fábio, um show de Roberto K Ou assim, Screed? Caralho O Mitchell veio brincar na Bolívia Chegou o helicóptero ali Eu vou de quatro por quatro Vai de quatro? Vai de quatro por quatro Ei A gente tá reunindo a banda de novo O negócio vai sozinho sempre, véi É que eu gosto de dirigir o carro Caralho rápido da peste, rapaz Oi Que carro é esse? Caralho Oi Que carro é esse? É um quatro por quatro Tá Irmãozinho, aqui é Nomad Ah, meu Deus Por favor, não me chama assim Não podia usar um nome mais legal? Qual? Sei lá Aproveita O que é o que fez? Peraí que rolou o deigo aqui O que é o que? Caralho Beleza, então Coroa A nossa agenda é cheia Coroa, não é chato O lugar tá bem Isolado Só é possível entrar pelo alto Você vai ter que saltar de paraquedas Do penhasco ali na frente Que recepção a gente pode esperar Sobe mais, sobe mais É o bicho É o melhor que eu posso fazer Então Calma Travou essa porra Nice E eu pulei, ó É stealth, hein? É Temos um problema Tem que se infiltrar Tem que pular de paraquedas Temos um problema Tomamos no cu, véi Best stealth BR, Dongs Cara, tu levou um míssil na cara, né Vitor Cara, eu deviai desver de vários e a gente falhou a missão Entendi Eu vou botar no seu Goku Oxe Oxe Cadê o... Inha, inha, inha Pede o helicóptero Não tem um veículo pra nós Cadáver Olha uma ali chegando É legal que 90 segundos pra ferir helicóptero Tapou! Bola buscar? Bora Chegou Olha, ó Arrumada uma picape aí O cara tá de boa E do nada o helicóptero do cara explode Do nada, né Incrível Esta é uma mensagem das forças rebeldes livres da Polícia O famoso blogger Ramon Feliz foi morto pelo cartão de drogas Caralho, tem um robô aqui O Goku, esse se impressiona, véi Vai tomar no cu Mais uma coisa Lembra de não ser detectado Se alguém te ver, a função acaba Sabe o que tem que fazer aqui, Victor? Isso aqui Será que dá mesmo pra confiar no Calouro? O Griffin confia nele O Griffin não vai invadir a unidade de paraquedas Às vezes é preciso ter um pouco de fé Tem ideia ouço, não é mesmo? E no Griffin? Vitor 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 Como tu consegue fazer isso, Vitor? Tem um item aqui que eu esqueci de pegar, por favor, isso Tem vindo Ah, travou agora, nem vi o que é que fez aqui Não, não, diga em nó, Fabio Diga em nó, Fabio É melhor Foi nada não, Fabio Entramos A gente não pode Não pode ser detectado Não sabe nem o que eu ia dizer, véi Vou até Vou até sair daqui Tá, mano Vamos lá, agora Tirado Graças Dessa daqui E arma Alguém do Rio de Janeiro me ligando, vá se lascar Será que não é o sequestro do teu filho não? Aquele que eu não tenho Morrei mesmo, que doideira Localize o piloto sem ser detectado Caralho Estava reclamando a gorrinha do Nubu, véi Camuflagem reativa? Desde quando? Não pode ser detectado, mas será que pode matar a cara? Eles me pediram pra fazer uns testes em campo Depois eu vou querer uma dessas Como é que eu vou parar, véi? Que eu não sei Paraquedas, porra Pô, mas é só apertar o paraquedas aí Porque quando eu boto o W ele não vai, não Dab? W Tem como dar festa lá no degado? Acho que não Por que? Tem Tem, cara da graça Acaba logo essa conversa Não pode ser detectado nessa porra, lascou Eu sei não, Dab, não dá nem paraquedas não O meu negócio é loucura É, o legal é que não pode ser detectado Então loucura não dá pra fazer Não, mas aí eu sou um louco conformado, controlado, né? Eu tô indo quietinho aqui, pra ninguém me ver Fica aí num lugar que ninguém veja, ninguém, viu? Porra Cara, quatro malucos atravessando a rua Tenha calma Dá um tareca aí, Dabado Tareca é massa, véi Faz tempo que eu não como tareca, véi É, claro Tá esperando aqui, quando quiser Eu tô indo devagarzinho Essa missão aqui da camuflaje, né? Aquela que o Dan Hawks tem? Eu não sei Talvez Fala a rua, viado Como pode o cara ser tão burro, eu não sei, meu É, Dabado Calma aí Dabado, já que tu tá aí, fala lá com o cara Eu vou ficar aqui deitado olhando o luar De boa Só tem que achar o cara, né? Dabado, tem que confiar em você, André Quem é tu? Quem é esse cara aqui? Nossa, o Caba ficou invisível Eita Então, era essa missão que a gente pega É essa missão, então Mas onde é que eu tenho que ir? Localiza o piloto Rapaz Ei, Fábio, não diga não, pô Se ele ver o quadável, ele falhou, pô É, foi o vídeo que atirou, não Eu tô tirando os caras do... Do posto avançado, pô Pera aí Dando em bloqueados Estão interferindo Ah, sério? Vito, meu irmão Vito, meu irmão Degrado, meu pai Todo mundo junto, Degrado E é? É Vito, bagunçado Seria legal se você não tivesse atirado Não, mas é porque eu errei o tiro, pô A bala caiu Jura? Eu tava... A bala caiu Da puta Cara, a gente vai nascer lá em cima, eu acho É lá na montanha de novo Pé do helicóptero, pô, todo mundo Tamo junto Não, helicóptero você é descoberto Tem que ir pular de paraquedas sem helicóptero Como é o cara pular de paraquedas sem helicóptero? De onde eu tava É só você dar com o W lá que você vai pular com paraquedas O Steffa acaba quando tu tira o silenciador, olha aí Olha aí, tá a gente já do lado do cara aqui, ó Tá do lado do cara Uhum Tá bom Aí, pelo menos se fosse do Sanfisher ia ser sofrido Porque a gente ia nascer do lado de trás Tá subindo do lado do cara aqui Por que não pegou o helicóptero e foi embora? Não é tão simples Eles estão levando a segurança a sério Os controles foram bloqueados E o único que tem o código é o piloto do helicóptero Tá com um cigarrão na boca e porra É, pô Qual foi o objetivo dessa missão mesmo? É, encontrar o piloto sem ser descoberto Então se você tivesse o código Ainda tô aqui no falar com o irmãozinho Calma, vai atualizar Vamos pilotar uma dessas coisas Que merda Bora E aí É, agora tem que ir pro... Fala com o irmãozinho aí, ó Falando Tô conversando com ele aqui já Mas não tem a... Boa, boy Boa, boy Atenção Vamos voltar ao trabalho Por que não pegou o helicóptero e foi embora? Rapaz, eu tava falando O cara calar a boca dele, véi Vai, por aí Melhor nele de ti Sai daí, porra, vai A gente pega ele Puta esse charuto aí, porra Cara, para de atrapalhar o cara, viado Ele tem que falar, porra Vocês estão de putaria aí, atrapalhando o cara? Ele vai falar de novo É, eu vou ver se tem que ficar alguém aqui Por que não pegou o helicóptero e foi embora? De novo, viu, passou o cara Ele cala a boca Tem muita gente aqui, véi O único que tem o código é o piloto do helicóptero A gente pega ele e descobre o código Mas o que a gente veio fazer aqui? Parece que o menino prodígio Podia ter resolvido tudo só Vamos falar do cara agora Vai que eu tava falando Ele empurrou o cara toda vez Como é que eu ia saber Quando vocês iam aparecer Velhos como são? Degrado, sai daí, degrado Para, véi Não bagunça, não, véi Caralho, véi Vai se fuder, pô Ele tava falando? Tá, caralho! De novo, quem vê que mexeu, hein? Foi você, tirando aí, ô Roberto Carlos O cheiro se assustou, foi? A gente pega ele e descobre o código Alberto, cala, pode eu mudar a roupa de novo Parece que o menino prodígio podia ter resolvido tudo sózinho Cara, é um bullying da pô O código muda diariamente Como é que eu ia saber quando vocês iam aparecer? Velhos como são? Então se você tivesse o código Poderia ter saído a qualquer instante? É Nem todo mundo sabe como pilotar uma dessas coisas E aí? Que merda Calma Agora tá em casa Aí, localiza o piloto sem ser detectado Boa Ó, tô marcando todo mundo que eu tô achando, véi Vai agachado Não, o vídeo tá abrigunçado Vou mexer, velho Ó, cuidado aí, véi Pra não aparecer pros caras, véi É só mirar que ele... Ô, 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 ô Ah, não é ele aqui, ó Ele tá transparente, véi Não dá pra... Como é que ninguém vai ver ele, não? Memo, se você mirar pra alguém E deixar um tempinho, ele marca onde tem o cara Ó, eu sei que o vídeo vai ser espotado Vou dar uma mijada, não? Tá aí Fique safe Ih, os drones Não, pega não Ah, o drone funciona aqui não Eu tô espotando na mira mesmo, véi É o alvo número 10, ali Tá vendo, né? Tô marcando tudinho Atira não, véi Mata não, véi Não, o que eu matei, ele tá... Tava num lugar escondido Tava? Tava Cadê, cadê, cadê? Ali, o prédio principal é aquele ali Acho que o caba tá ali Foda que vai ter nego lá dentro Vou ter que matar, véi Não, não, tenha calma A gente vai lá, a gente resolve a bronca Só não seja espotado Tem um caba ali, ó Toma aí Puta, tá na minha frente ele Então não vai não, Degaldo Mas ele tá sozinho, véi Dá pra matar Vai pro outro... Não, não Cuidado, pô Dá pra matar ele Ele tá sozinho, pô Se achar do cadáver, Degaldo Peguei meu equipamento aqui É muito doido É uma arma da ignorância Que é, James? O que você quer? Tá carente, caralho? Tem um cara perto de vocês aí, véi Pera aí Mexendo no computador aqui Mandar um... Caralho, era pra apertar um Que eu ia pegar helicóptero, né, véi Tomar no cu Isso aqui é inimigo? Inimigo Cadê o caba, véi? Esse caba é vizinho Ele tá te seguindo, pô É, ele tá te seguindo A gente vai ter que achar o piloto Eu pensei que era o Fábio Esse filha da puta É, não, é, não Apareceu o nome dele? Então ele volta, volta, volta Espontei já Tá Por que esse filha da puta Não saiu sozinho? Eu vou usar uma detecção rebelde aqui Pra achar os caba Que estão perto daqui Porra, detecção rebelde Esse cara é gostoso, véi Pera aí Vai ter que esperar Aí, não consegui Se matar e descobrir os corpos Fale, não Eu tô ligado, véi Esse é o piloto Aí, ó, achei Porra, degrado Como é que você fez isso, pô? É, o detecção rebelde Eu tenho ele avançado já Vamos lá Poxa, eu ainda tô aqui, véi Aqui foi spotado Vamos na mãe, vamos na mãe Se mexa não, Fábio Fica aí Que isso, degrado? Tá levando fé em mim, não é? Degrado, tem um cara na esquerda Porra, degrado Tá muito sério hoje Ele, ele, ele tá de costas Relaxa Tá vim por aqui Assassina ele Cuidado, cuidado Senão ele vai ver Não, não Não vou assassinar ele, não Fica aí, fica aí Porra, véi Que time Tá de co... Dole, dole Já foi Peguei, peguei O Donald já tá botando o ião já Tô interrogando Tô interrogando Viemos pegar o helicóptero Me passa o código Eita, o cara é russo Ou vai morrer querendo ter feito isso Sim, é claro Eu falo sua língua Eu vou... A porra, véi Nem contou o código Então Eu sei falar russo Eu poderia ter que... Roube o helicóptero sem ser detectado Cadê o cara, rapaz? Cadê o homem vigílio? Sei lá, tá por aí Ele notou a feita aqui, pô Mano, a gente tem que ir lá roubar o helicóptero sem ser detectado agora Cara, ele de novo? Calma, calma Ele já é marcado no mapa Já tá marcado já, o doido Cadê o Roberto Carlos? Já... Já mudei de roupa Cadê vocês? Mas a gente... Mudei de roupa, meu irmão Tá... Tá dando a... Tá sozinho Ele tá indo pra esquerda Não, 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 não Na esquerda tem uma tamanha roxa ali Deve ser mais gente Se liga aí que tem os caras no... No negócio lá em cima, não, véi? Ah, vou ficar A gente tem muito de caba, véi Fica aí mesmo, Fabio Tô aqui, abaixadinho Dá pra passar pelo meio aqui, ó Fica aí, meu amor, fica aí Tô indo bem aqui, ó O blague é escuro Com os caras aqui do lado Tem um cara na torre ali, cuidado, véi Fica tranquilo, burro Aquele cara já tá controlado Aí, ó Liberei os caras onde é que eles estão Que negócio é esse que tem aí, Degrado? É detecção, pô Se você segurar a tab com a... Com coisa do mal, você vai ver O Degrado joga isso mesmo, né, véi? Eu pensei que ele fazia só de sacanagem Devíamos desligar Caralho Tem uns caras saindo aqui, viado Pera aí O helicóptero tá ali na frente Só que tem cabo aqui na frente também, foda Ele não... Não dá grado, não É sem ser detectado que tem que ver ainda o bagulho, véi Porra O negócio é que você vê que ele tá... Eita, volta, volta Se esconde, Vitor Pera aí, tá passando dois caras ali Os caras tão chegando aí Os caras vão namorar, véi Deixa os caras passar Fala desse filho de rapariga invisível aqui, ó Você não faz porra nenhuma É, o cara tem uma merda de uma roupa invisível e não faz nada, né, véi? Pera aí Esses dois cabas que tá aí no lado Por que a gente não mata ele em sequência? Deixa os cabas passar Volta, pera aí que tem uns cabas ali do outro lado, véi Aqui, Vitor Tem outra caixa aqui, Vitor Pera aí, tem dois caras vindo aqui, véi Voltou, recorou, recorou Voltou, voltou, voltou Tem uns caras aí, o Degrado, Degrado Dois caras aí, véi Pera aí, pera aí, pera aí Matei um Caralho Não, pô Calma, porra Os caras não viram, não Aqui, Vitor Aqui, Vitor Pula o mundo Pula o mundo Pula o mundo Pera aí Aceita a missão, hein, bura Se não os caras terminarem ela, tu não ganha não Manda pra mim, manda pra mim, Fabio Peguei Peguei o helicóptero Manda pra mim, Fabio Ah, velho Alguém te peguei Não dá, deu detectado Como é que tu fez isso, Degrado Quando chegar no helicóptero A gente vai ter que matar todos que estão aqui É só isso Porque senão a gente vai ser detectado Só isso, né É, só que vai ter que matar em sequência Porque senão os cabos Tá, obrigado, Vitor Fabio, a gente apresenta você Fazer um show ali do Roberto Carlos Vai ter que ser os quatro aí Pra matar todo mundo ali Mas também é culpa do Fabio Pra ficar ali brincando Jogando a dedonha Velho Eu falei Sabo nem o que tava acontecendo Fabio chegou aí Tá tocando de roupa Diz aí Tá tocando de roupa Agora sou o cara Do The Division Manda uma missão pra mim Do favor, Fabio Te amo, meu corno E aí, viado Vamo lá Pensei que era amulé Caralho Que é isso? Não, fala que ele vai embora Que eu tô tão puto com esse bicho Vai, vamo lá Não, não, não precisa Precisa falar com ele? Não, não precisa não Já tá marcado já Vambora Deixa eu usar a detecção aqui Deixa eu usar a detecção aqui Tá também falar Tá também falar Vou e com Bura Vou e com baixa atitude Porra, ali já pode bagunçar Vamos na loucura Já mostrou onde tá todo mundo Aceite, Bura Corre não, Vitor Não tô consegui não Tá doido? Não tô conseguindo não Agora vai Só vê que eu aperto o Enter Ele diz que é indisponível Ô, Vitor Vai devagar, caralho Manda mais um aí, por favor Fábio Pera aí Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar O cara tá com a gente aqui Por quê? Não, beleza O cara ali na frente, Vitor Eles não vão atirar em nós, certo? Aí deve ser DLC que eu não tenho, Fábio Vamo simbora Tá ligado que a gente vai ter que matar todo mundo aqui, né, Vitor? Fique calmo, pô Tá com a arma silenciada? Tô Pera aí Boa Eu pego, calma, 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 calma Calma, tem três, tem três Deixa o cara passar logo Cadê mais alguém? Deixa o cara passar Caralho, eles tão vindo pra cá Pera aí Eles vão dar a volta Mano, a gente vai ter que matar os três rápido Foram sim Tu tá só com o sniper silenciado, Vitor? Eu tô com a pejora silenciada também Cara, a gente mata esses dois aqui E vai pro outro Eu sem capacete, o meu é sem capacete Três, dois, um, vai Último ali, ó Vem, 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 vem Não é possível que a gente seja detectado Ai, porra, Vitor, vai Vitor, não sobe que a gente seja detectado agora, véi Vai, Vitor, vai, Vitor, vai, Vitor 1,9 km daqui Voa, voa essa peste daqui Com baixa atitude, Vitor, baixa altitude A única forma de despistar é tendo indiscreção e voando por aquele desfiladeiro Só por causa do desfiladeiro, Vitor? Tá com baixa altitude, Vitor? Não consigo ver, não Só voar baixinho, porra É o canal de burro Marquei já Que que vocês tão fazendo aí, Pato? Fica aí, se esconda aí Beleza, tamo escondendo Caralho Seba Merda Tamo cercando Vai ajudar a te dizer que eu avisei? Vai, Vitor Vai, Vitor Como o quê? Vitor Isso não é Hollywood, cacete Eu acho que agora a gente pode dar spot já, né, Vitor? Vitor Ainda não Ainda não Meu Deus É pesado essa porra, cai! Deixa que eu piloto, Vitor Calma, calma, que a gente vai dar certo Mas a gente vai conseguir Deixa que eu piloto A gente vai conseguir, calma, calma Esse cara que a gente acompanha ou não? Eu ainda acho que É melhor eu pilotar Não, não Você é melhor que quem aqui? Pelo menos eu não destruo o helicóptero Num raro Não, mas aí acontece, porra A gente já ia entregar uma pizza É Eu venho na pizza Quem quer que o degrau do piloto digita ruim Quem quer que o piloto digita dois? Vixe Aí vamos ver pra democracia Porra, velho Eu percebi que isso aí é um O sol simples já foi 90% do voto Melkin, obrigado por votar em mim Então eu vou pilotar Oxi Larapio Democracia Até eu vou te entregar Tem que dar o helicóptero de novo Faca o piloto primeiro, porra Não precisa, porra Devagar, Vitor Porra, Vitor sai correndo Bom, velho Esse negócio de estar andando como rapariga Não é comigo, não Já devem saber que a coisa vai esquentar assim que a gente estiver no ar Vem pra cá, vem pra cá Cadê tu degrado? Degrado Eu tô atrás de tu, porra Mesmo esquema, mesmo esquema Peraí, peraí Eu não consigo ver ali Ah, o cara do capacete sem capacete Mas tem um cara lá no fundo, velho Calma, tô aqui Pronto Resolvido, resolvido Tem um cara ali Mata o cara ali na frente Boa, Vitor Degrado, calma, degrado, calma, degrado, calma, degrado, calma É um corno É um corno, é um corno mesmo Vai, corno Eu vou pilotar Tá todo mundo aqui dentro Posso atirar? Não 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 Só tem um jeito de saber Só tem um jeito de saber Por que eu tô em casa? Ele bateu no chão, foi? Não, que foi normal, não bateu não Foda é pilotar Porque ele é gordo, né, velho Tudo que negócio com jeito de gordo Vai cair Meu Deus Calma É Fica de ponta cabeça É normal Você nunca viu o helicóptero, não? Não De ponta cabeça Só o do negado empurrado Ei, aquele lá foi doideira Ó, o Donald está pedindo pra mim atirar Dá certo isso Donald, você pode atirar, Donald? Não Corre Merda Estamos cercando Vai ajudar a dizer que eu avisei? A gente tem que falar alguma coisa Como que? Olha, travou Travou A gente travou, velho Ele quase deu de cara na pilastra Tô com identificação aqui, posso atirar? Pra que, rapaz? Não O cara tá embaçando aí, porra E tu é agiota, porra, tu resolve um negócio na bala, hein? Amigas Sabe? Falei pro Griffin que podia descobrir como pilotar isso Sou piloto de avião qualificado Mas e helicópteros? Meu Deus Já pode atirar? Não Rapaz Você tá com febre pra atirar? Filha da puta E aí, rapaz Sou mais moça Olha o lugar que a gente tá voando Essa floresta amazônica do caralho Responda ou iremos atirar É sua última advertência Olha, tá vendo aí? O cara tá advertindo aí, eu posso atirar? Calma, viado Olha, os cintos estão indo atirar Tô procurando a opção de jogar a Fábio no helicóptero Mas não tô achando não Peraí, pô, bicadeira Fábio tá aqui com a gente? Pô, pô Dá pra estourar na atirar? Agora, agora Agora você pode atirar, Fábio Atira, porra Vira, vira o helicóptero Que eu tô vendo ninguém aqui desse lado não Agora vi Agora vi Atira, Vitor Tu tem missão no helicóptero? Vira o helicóptero Vira o helicóptero direto, Vitor Vira um pouquinho Vira o helicóptero direto, Vitor Pronto Caralho Que dificuldade pra enxergar Ó, 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 ó Os caras vagando flare Flare Vitor, você pode subir agora Não precisa ficar perto do chão não Ó, os caras vagando ali embaixo, Vitor Calma lá que eu não tô entendendo É nada, meu irmão Vai pro lugar, Vitor Vai pro lugar Vira pra direita, Vitor Vira pra direita, Vitor Não, fica assim Que tem cara aqui agora E, Bura, você tá atirando também, Bura? Tô tentando, né? O helicóptero funciona mais intuito Eu tô tentando Tenha calma, rapaz Leva o helicóptero pro lugar Leva esse helicóptero pra longe daqui, Vitor Tem os caras querendo atirar em mim ali Os caras achando que eu tô de macacada aqui Vitor, vai embora, porra Não tenta não, pô Vai embora, porra Caralho, vamos destruir esse helicóptero aqui, véi Missão se aproximando Olha que bonito Calma, calma, confia em mim? Confia, pô Eu vou fazer tudo aqui Tenha calma, acontece Quem confia em mim digita 1 nessa porra Ei, ninguém vai digitar nada Todo mundo vai digitar 2, 3, 5, 7 Ninguém vai digitar nada Ah, é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Obrigado Zero Cara, cadê meu amigo Jimmy, véi? Nem ele pra votar em mim, meu irmão James Porque eu tô ligado que ele vota em mim, véi Que ele é meu brother Não, não Não vem a chamar seus baixos aqui, não Pera aí, pô Eu tenho que ter pelo menos a morrer Ronaldo, Ronaldo, Tron Tamo junto, véi Graças a Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não ia desse cara não Não mata um caba não, véi A gente fica longe dessa onda radioativa melhor Fala que as pessoas Obrigado tio Pô, agonia da porra pra roubar esse negócio? Bom trabalho, Gostos. Pelo menos tiramos você da escrivaninha. Com esse monte de mosquito aqui, eu vou voltar logo pra lá. Prefiro eles do que aturar política de escritório. Vocês podem ter alguma coisa. Preciso ligar pra unidade de descontaminação pra verificarem a encomenda. Você e a equipe podem... Caralho, a gente tem que ir pra outro lugar ainda? Com o mesmo helicóptero? Não, agora é a pé mesmo. Pô, por que é a pé? Cara, tá a 200 metros. Não, mas também não é assim não, porra. Trabalhei tanto.